Sem exame de mérito, o decreto legislativo pretende sustar o efeito de um inciso primeiro do artigo 185 do decreto 3044 de 1980. Então, meu parecer, sem exame de mérito, é pela juridicidade com emenda. A emenda está lá no último artigo, que ele botou, esta lei entrevigou na data da sua publicação, revogando-se as disposições e contrários. E eu estou retirando a palavra, revogando-se as disposições e contrários. Então, o parecer é a juridicidade com emenda. Vossa Excelência, no mérito está indo pela juridicidade em relação ao texto do artigo 2º, é só corrigir, porque não existe mais revogado as disposições e contrários. Ok. Então, um pela injuridicidade e um voto com emenda pela juridicidade. Deputado Rodrigo...